E uma excelente notícia para todos os aposentados e pensionistas do INSS nesse vídeo de hoje. Afinal, são duas parcelas de R$ 1.818 e mais um extra de R$ 1.212. E é claro que é muito dinheiro chegando e eu vou explicar aqui quem são as pessoas que têm esse direito, que pagamentos são esses, que datas vai ser esses pagamentos e se tem que solicitar. Você que está aí vai ter que pedir esse pagamento ou vai ser de forma automática? Você não vai querer perder esse dinheiro e saber se você pode receber esse dinheiro. E com certeza eu vou contar todos os detalhes nesse vídeo, assim como eu falo em todos os vídeos aqui do maior canal de financeira do Brasil, que é a João Financeira TV. Então, se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças. E aqui nesse canal você recebe informações que nem essa, que deixam você sabendo do que vem por aí, quais são os benefícios que você pode receber e como é bom saber os seus direitos. Porque se você não sabe dos seus direitos, você perde dinheiro por falta de informação e você não vai gostar disso, não é mesmo? Então, faça que nem todo mundo está fazendo. Se inscreve aqui nesse canal. Nesse canal você tem sim os seus direitos muito esclarecidos e eu vou ajudar você a saber de tudo. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante para todos os aposentados e pensionistas. E o primeiro benefício que eu quero falar aqui, já que são duas parcelas, e é uma diferença muito grande, já que são duas parcelas de R$1.818,00, mais um abono extra de R$1.212,00, que esse sim pode chegar em outra data que eu vou explicar aqui. Nessas duas parcelas de R$1.818,00, a gente sabe que nós temos a antecipação do décimo terceiro salário de todos os aposentados. Então, se você fizer um cálculo aí de R$1.212,00, para quem recebe um salário mínimo, mais 50% do salário vai chegar em R$1.818,00. Algumas dessas pessoas vão receber já a primeira parcela em abril. Isso significa dizer que vai ser pago em duas parcelas o décimo terceiro salário de R$1.818,00 para todos os aposentados, pensionistas, quem fica de fora de tudo isso, desses pagamentos. O pessoal do BPC Luas, infelizmente, ainda está muito injustiçado, não vai receber o décimo terceiro salário, pois ele não tem direito, e as pessoas que receberem o salário aposentadorias novas a partir do mês de maio vão receber somente em novembro, em uma parcela única só, o décimo terceiro salário, proporcional aos meses que você recebe o seu benefício. Então, você já entendeu que o primeiro dos benefícios que eu estou falando aqui é duas parcelas de R$1.818,00 para quem recebe um salário mínimo. Se caso você que esteja assistindo esse vídeo receba o valor ainda maior, o seu salário seja maior, o valor vai ser maior. Quem não pode receber também, quem já fez adiantamento do décimo terceiro salário, não vai receber, pois já fez o adiantamento e acabou pagando um juro muito alto sobre isso. Qual a sua opinião sobre o décimo terceiro salário ser adiantado? Você gostou? Você acha bom? Vai te ajudar esse décimo terceiro? Ou você sabe que você pode ter problemas com esse adiantamento? No final do ano você vai ter problemas? E é justamente sobre isso que eu quero falar desse abono extra agora, mas é importante que você registre aqui a sua opinião. E se você gosta dos nossos vídeos também, é importante que você deixe o seu like aqui. Você que gosta dessa luta que nós cobramos, pois muitas pessoas queriam o décimo terceiro salário e nós vencemos. Aperta o botão do like quem gostou e ainda a gente ajuda a compartilhar, pois muitas pessoas nem estão sabendo disso ainda, desse pagamento em uma parcela e desse pagamento parcelado também em duas do décimo terceiro salário, que vai ser sem juros. Não precisa pagar nada de juros, o governo paga integral. Só vai sofrer o desconto. Digamos que o seu salário hoje, você receba aí 600 reais de sobra só do seu salário. Você vai receber do décimo terceiro salário 50% do seu salário sem os descontos. O que pode ser descontado é apenas os empréstimos que você tem, mas não sobre o décimo terceiro salário. Tem muitas pessoas que perguntam isso. O que vem do governo de décimo terceiro salário, se você não fez nenhum adiantamento, é o valor integral, o valor completo do seu salário. Digamos que se é um salário, você vai receber 50% disso. Se é dois, será 50% disso na primeira parcela e 50% na segunda parcela. Não tem desconto nenhum, apenas descontos, como eu falei, das pessoas que fizeram o adiantamento do décimo terceiro salário. E agora, tem algumas pessoas também que têm salários maiores, que vêm desconto de imposto de renda, que pode sim ser debitado, descontado, o valor do imposto de renda. Essas são as pessoas que vão ter o desconto aí no décimo terceiro salário. Inclusive, tem uma matéria lá no blog da João Financeira. Quem vai receber descontos do décimo terceiro salário, já vai ir para o nosso blog da João Financeira, todas as informações que eu falo aqui no canal. Vai saber sempre em primeira mão, porque é uma equipe de jornalistas e repórteres sobre as informações que são importantes e relevantes para você. Agora, esse abono extra, João, você falou, tem mais um abono de 1.212. Que data? Já tem data? A gente sabe que estamos trabalhando pelo décimo quarto salário. Agora, a gente já está juntando as últimas assinaturas para que seja votado em plenário. O novo relator sabe que ele tem um compromisso também de mudar a data de pagamento, pois o décimo quarto salário é para esse mês agora que nós estamos vivendo agora, mês de março. E aí fica muito apertado juntar recursos e ainda dar tempo de processar as folhas de pagamento, poder pagar todas essas pessoas. Então, o novo relator agora possivelmente muda o décimo quarto salário para o mês de dezembro. E você concorda com tudo isso? Pois ele terá que fazer isso, pois não dará tempo de pagar no mês de março o décimo quarto salário. Você concorda pagar no mês de dezembro o décimo quarto salário? Ou você acha que tem que ser antes esse pagamento? Coloca a sua opinião quando tem que ser para você o décimo quarto salário. Que quem tem direito é o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Nós precisamos aprovar o décimo quarto salário em plenário ou na última comissão que é a CCJ, que ainda não está pautado, e passar para o Senado Federal, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tomar a decisão, visto que ele já deu, inclusive, uma declaração que não vai taxar bancos. O dinheiro para pagar o décimo quarto vem dos bancos. Você acha que o presidente, após a Câmara dos Deputados ter aprovado, o Senado Federal ter aprovado, o Senado Federal ter essa aprovação também, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai ter coragem de vetar o décimo quarto salário? Qual a sua opinião sobre isso? Vai aprovar esse décimo quarto salário que estamos lutando tanto? O que você pensa sobre o décimo quarto salário? Registra aqui o seu comentário, eu vou ficar muito feliz e manda esse vídeo aí para mais pessoas para saber que estou em todas essas possibilidades para você receber esses novos abonos do INSS. Eu já fico por aqui, agradeço a sua presença, muito obrigado de coração a assistir os nossos vídeos. Legenda Adriana Zanotto